Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando um vlog aqui em Hamburgo O penúltimo destino dessa trip Eu vou terminar a trip em Berlim Mas antes, vim passar duas noites em Hamburgo Ontem eu cheguei, eu vim de trem lá de Nuremberg Demorou 5 horas, o trem atrasou Foi um desastre, nem mostrei muito Mas hoje eu tô aqui, eu tenho esse dia inteiro pra turistar E amanhã eu já vou pra Berlim pela parte da tarde Então vamos ver o que o Hamburgo tem a oferecer Eu tô aqui na frente da Hathouse, que aprendemos que É uma prefeitura, a Hathouse Sempre que você ver Hathouse no mapa, é uma prefeitura E essa daqui é lindíssima Parece uma igreja, gente, tão bonita Um pouquinho sobre a prefeitura Ela foi construída em 1842, levou 40 anos pra ficar pronta Mas ela foi reconstruída porque na verdade a primeira prefeitura foi queimada Em um grande incêndio aqui na cidade de Hamburgo Pelos anos de 1800 Destruiu basicamente a cidade inteira E essa prefeitura só sobreviveu à Segunda Guerra Mundial Porque Hamburgo também foi muito bombardeada Porque a bomba que caiu aqui, nessa praça que estamos, não explodiu De algum jeito milagroso a bomba não explodiu Senão isso aqui teria que ter sido reconstruído pela segunda vez Existem tour guiado, mas em alemão, a partir das 10 horas da manhã Em inglês tem umas 11h15, meio-dia e 15h e 1h15 Só tem 3 tours guiados em inglês por dia Então se você quiser tem que pagar 7€ E aí você consegue ter um tour guiado pela prefeitura Não vou fazer isso porque o meu tempo tá curto Mas você consegue entrar no lobby ali Dar uma olhada em algumas exposições Algumas coisas que eles têm ali nesse hall de entrada E também na parte do jardim interno Um espaço onde qualquer pessoa pode passar Onde tem a fonte da saúde Uma fonte bem grandona e bonita que eu filmei pra vocês E essa fonte leva esse nome porque em 1850, mais ou menos Hamburgo sofreu muito com a cólera Pragas, doença, todo mundo doente E a prefeitura criou essa fonte pra que as pessoas pudessem pegar a água dela Olha só que interessante Mesmo Hamburgo tendo sofrido muito com o incêndio de 1800 A cidade é uma das mais ricas da Alemanha Isso porque a cidade de Hamburgo é toda cortada por mais de 2 mil pontes Tem vários canais pela cidade E é chamada Veneza da Alemanha, né? Porque lembra muito Veneza, Amsterdã, enfim Cidades que também são cortadas por canais E uma coisa que deixou Hamburgo muito, muito, muito rica foi o seu porto Que, cara, exporta, importa, coisa de todos os lugares do mundo É um dos maiores portos do mundo Então a cidade basicamente sobrevive muito por conta do porto E toda essa logística, comércio, indústria que envolve esse tipo de serviço, de trabalho, enfim Um detalhe Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha Acho que só perde pra Berlim Então a cidade é realmente muito, muito importante economicamente falando Muita gente de outros lugares da Alemanha Tipo, alemães de outros lugares, de outras cidades Se mudam pra Berlim pra tentar uma vida um pouco mais próspera Trabalho Dizem que é uma cidade grande, mas que parece pequena Pelo menos conversando ontem com a moça do Airbnb Porque ela falou que ela morava em Berlim Mas em Berlim tem muito mais turista e tal E aqui ela se sente um pouco mais em casa, digamos Olha só como essa região do mapa aqui em Hamburgo é cotada por água Muitas ruazinhas e vários canais Grande parte dessa região aqui do porto Com vários desses prédinhos de tijolinho à vista Todos da mesma cor e do mesmo estilo Foram construídos entre 1885 a 1930 Foi aí uma época de grande explosão na economia aqui em Hamburgo E também foi após o incêndio Então também tiveram que reconstruir muita coisa que foi destruída aqui nessa região E aproveitaram pra fazer dessa forma O que é muito bonitinho me lembra Boston Porque Boston tem vários desses prédios assim de tijolinho Essa parte da cidade é muito legal Olha só como fica cheio Sempre rola feirinhas Aqui tem um calendário dos eventos que vão acontecer por aqui E olha, tem um espaço muito bacana, moderno, cheio de lojas, restaurantes Estou apaixonada Olha aquele prédio ali, diferentão É muito legal ver várias faces da Alemanha Assim, né Do mais tradicional, que nem Nuremberg Até artístico como Berlim Moderno como Hamburgo Muito legal O país é minúsculo, né Ele é bem pequeno Muito menor que o Brasil E ele é tão diferente Mesmo assim, é tão diferente Isso é uma das coisas mais legais de viajar De ver as diferenças E esse prédio aqui, ó Bem modernão e diferentão É o teatro Como se fosse uma ópera deles É o teatro Eles chamam de Anfia Harmonic Agora eu não lembro como é que é o nome em português Mas é o teatro Aqui de Hamburgo Você consegue subir até o último andar Para ver a cidade um pouco mais de cima Eu não vou caminhar até lá Mas fica a dica Também tem bastante peças Musicais, shows Enfim, que você pode assistir nesse lugar E ele tem esse design todo diferentão É uma das atrações aqui da cidade Ó, daqui dá pra ver um pouco melhor Esse teatro Super famoso aqui na cidade Parece que são ondas, né E na parte de cima Como é que você interpretaria esse prédio? Isso aí é uma arte moderna Andei só um pouquinho ali do porto E vim na Strindsar Não sei se esse é o nome Provavelmente não Mas é um... Em inglês se chama Dan Street Que é uma pequena parte Do que sobrou da... Da... De Hamburgo antiga, assim, né Realmente antiga Essa parte aqui não foi bombardeada Durante a Segunda Guerra Mundial Então tem prédios ali de 1.500, 1.600 Coisas muito raras nessa cidade Já que ela sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial Então vim aqui e olhar esses três prédios É a parte mais antiga Que você provavelmente vai ver aqui em Hamburgo Infelizmente A parte não bombardeada que eu mostrei pra vocês Fica embaixo dessa ponte aqui, ó Só que aqui, bem pertinho Tem o San Nicolas Memorial Que as árvores estão escondendo Mas já vai aparecer Essa igreja Se chamava San Nicolas Mas foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial E eles não reconstruíram Olha só que interessante Eles deixaram exatamente Como a... A torre ficou Pra justamente as pessoas lembrarem Do que aconteceu E agora você... Você visita ela como um memorial mesmo Da Segunda Guerra E não uma igreja comum E agora você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu tentar explicar pra vocês. Durante os dias de 25 de julho a 3 de agosto de 1943, a cidade de Hamburgo sofreu um dos maiores bombardeios aéreos de todas as cidades da Alemanha que puderam sofrer pela corte royal, pela Inglaterra. Então durante todos esses dias, acho que foram oito dias no total, a cidade de Hamburgo foi bombardeada dia e noite com ataques aéreos que eles chamaram de Operação Gomorra. E isso fez com que, sei lá, mais de 900 mil pessoas fossem atingidas de alguma forma, muita gente virou mendigo, muita gente perdeu casa, 300 mil pessoas perderam o apartamento. A cidade foi basicamente toda, toda, toda destruída. E essa igreja também. E, cara, tem um museu, você paga 4 euros pra subir o elevador, ver a cidade um pouco de cima. Mas o que mais me chocou e me deixa com a fala trêmula é o museu ali dentro, que conta a história, mostra a foto e você ouve pessoas, você... Cara, vale muito a pena, são 4 euros, acho que vocês precisam vir sentir isso e acho que é legal pra gente também saber um pouco mais da história do lugar que a gente tá visitando, então gostei muito. Ok, basicamente, tô dentro do museu, que na verdade é um submarino, o negócio é gigantesco, tem uma energia pesadíssima, eu tô sozinha aqui dentro, morrendo de medo, mas tem muita coisa. Mas o mapa, olha aqui, era enorme, comida, cozinha, dormitório, e submarino soltava torpedos, que eram aquelas bombas subterrâneas, assim, subterrâneas não, submarinas, né, que iam embaixo da água a muita velocidade por hora, e encontravam porta-aviões, encontravam outros submarinos do inimigo, né. Terra, ar e a água, por todos os lugares, as pessoas se cercavam e se matavam, e meu Deus do céu, é muito louco tá aqui dentro. Sério, custou 9 euros, você estudante tem desconto, vale a pena, assim, eu nunca ia entrar nos submarinos se não fosse aqui, então... Mas prepare, apesadíssimo. Olha, eu não sei como é que você é nesse lance de energia, mas eu passei mal, assim, eu tô com uma dor no peito, filha da mãe. O espaço é muito pequeno, ele só tem 8 metros de largura, e tem 91 de altura, não, assim, de... a extensão dele, né, 91 metros. E é complicado, né, porque usavam durante uma guerra, cada um desses submarinos carregavam 24 torpedos, cada torpedo, cara, fazia um estrago enorme, assim. Então é muito louco tá ali, é tudo muito pequeno, é meio claustrofóbico, se você não curtir essas coisas, eu não indico. É, até acelerei o passo ali no final, porque eu já tava bem de boa, já tava lá, tá bom, tá bom, acaba, acaba logo, acaba logo. A gente tá em maio, né, então ainda não é alta, alta temporada, então... O museu não contava com guias, com tours em inglês, só em alemão, então eu não pude entender nada, mas tinha uma mulher lá explicando, ela explicava muito, 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 mas o que eu consegui ler foi o que eu consegui aqui nesse folder. E o grupo, né, o crew, não poderia ficar mais de 3 dias e meio embaixo, né, com o submarino totalmente submerso, porque precisava voltar pra pegar mais ar. E até 80 metros embaixo d'água, é muita coisa. E aqui pertinho do museu do submarino, tem o porto, né, então ali tem um monte de restaurante, tem um monte de lojinha de souvenir que você pode andar e o dia tá muito bonito, final de tarde delicioso aqui em Hamburgo. E aqui atrás de mim, nesse negócio gigantesco que eu acabei de ir firmei rapidinho pra vocês, é um túnel que liga essa parte aqui, esse bairro, ao outro lado de Hamburgo. E foi feito, foi criado em 1907 e finalizado em 1911. É muito bacana, é uns 100 metros ou 70 metros de profundidade, então é muito louco. A gente desceu de elevador e aí lá embaixo é um túnel mega gelado, temperatura bem baixa lá embaixo, e aí liga esses dois lados e você atravessa ele embaixo da água, né, curioso? Então vale a pena vir, é de graça e é com certeza algo que você pode botar na sua lista de coisas que você já fez, tipo, atravessar um túnel embaixo da água. Olha só que delícia esse final de tarde aqui em Hamburgo. Vários barcos e restaurantes. Solzinho dando as graças. As pessoas aqui na Europa valorizam muito os dias de sol, tem um monte de gente aqui, ó, em degraus. Aproveitando o sol e o sinal de tarde lindo aqui em Hamburgo, tô muito, muito feliz de ter vindo conhecer essa cidade, me surpreende bastante. E é com esse fim de tarde lindo que eu me despeço de Hamburgo e também finalizo esse vlog, eu espero muito que você tenha gostado. Eu amei, o sinal de tarde foi incrível, pessoas tocando música na rua, cerveja, sol, clima gostoso. Nossa, eu tô muito feliz. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que vai curtir muito conhecer Hamburgo. Também não esquece de se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.